Presidente, que tem o coração verde e amarelo, não receará se tiver que tomar uma decisão. Creio que a liberdade é o bem maior que nós podemos ter. Tenho falado, se baixar um decreto, que já está pronto, todos cumprirão. Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição, que todos nós juramos defendê-la. O nosso direito de ir e ver é sagrado. A nossa liberdade de crença também, e também o trabalho. Não se justifica daqui para frente, depois de tudo que nós passamos, fechar qualquer ponto do nosso Brasil. Aquele que abre a mão de parte da sua liberdade em troca de segurança, por menor que seja, acaba no futuro não tendo liberdade e nem segurança. Todos nós preferimos morrer lutando do que perecer em casa. Eu me coloco na situação daqueles que perderam quase tudo ou tudo, por decisões que devem e são refeitas. Repito, como eu também já errei e tenho dito a todos vocês, eu posso fazer semelhante ao que muitos já fizeram, Mas o meu exército jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. A minha marinha, o meu exército e a minha aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da Constituição. A minha marinha, o meu exército e a minha aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da Constituição.